Anderton Sávio, não fecha a casa errada A vida pra novinha não fica agamada Falar que minha alma é fácil, difícil é me conhecer Tá pensando que tá me enganando, brincou com as palavras, agora eu quero ver Se iludiu pelo qual se achava atal, hoje eu que não dou moral O remédio certo é o tempo, mostra que falador passa mal Um dia era caço do caçador, ditado que meu pai errou, do meu bolso ligou Morro de morte morrida, mas não morro de amor Um simples convite, tu caiu no jogo, na tua resenha pensou que eu tô tolo Hoje implora pra eu ficar, vivi me pedindo uma guapa, teu fogo Leva-se a pique, um clichê romântico, iludi toda bandida Se iludiu no sorriso, no rosto, mas a maldade na mente eu já tinha Chora agora e depois, quem só pega em gado vira boi Uma, duas, três, sabe o final da fila, a última Só não vai dizer que tá apaixonada Só não vai dizer que tu ficou gamada Tu caiu na lábia, eu disse que solteu Baixinho no seu ouvido, falei mais bonito que o Jorge e o Matheus Só não vai dizer que tá apaixonada Só não vai dizer que tu ficou gamada Só profissional que te leva no céu Não vivo de amor, quem vive de amor é dono de motel Falar que me ama é fácil, difícil é me conhecer Tá pensando que tá me enganando, brincou com as palavras, agora eu quero ver Se iludiu pelo qual se achava tal, hoje eu que não dou moral O remédio certo é o tempo, mostra que fala a dor, passa mal Um dia era gasto do caçador, ditado que meu pai era doce, meu vô se ligou Morro de morte, morrida, mas não morro de amor Um simples convite, tu caiu no jogo Na sua resenha pensou que eu tô tolo, hoje implora pra eu ficar Vivi me pedindo uma guapa, teu fogo Leva-se a pique, um clichê romântico, iludi toda bandida Se iludiu no sorriso, no rosto, mas a maldade na mente eu já tinha Chora agora e depois, quem só pega em gado vira boi Tem, 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 uma, duas, três, sabe o final da fila Só não, só não, só não vai dizer que tá apaixonada Só não vai dizer que tu ficou gamada Tu caiu na lábia, eu disse que sou teu Baixinho no seu ouvido, falei mais bonito que o Jorge Matheus Só não, só não vai dizer que tá apaixonada Só não vai dizer que tu ficou gamada Só profissional que te leva no céu Não vivo de amor, quem vive de amor é viver de você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo a minha You never know, you know Anderson Saba é foda, esse mano é monstrão Zicafunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?